Oi gente, tudo bom com vocês? Então hoje eu tô aqui pra fazer mais um achados no Xing Ling, no centro de BH E eu já tô muito empolgada A primeira parada tá numa loja aqui da Tupis Eu vou colocar o nome aqui pra vocês E eu vou mostrar tudo pra vocês E vocês me pediram lá no Instagram pra eu focar mais em maquiagem Então já tô caçando aqui o lugar de maquiagem pra mostrar tudo Achei uma parte aqui que é só de cílio postiço, gente Olha, tem aquelas caixinhas que vendem em site da China com 5, tá vendo? Por R$14,99, preço tá bem bom, olha E tem vários modelinhos diferentes Tem assim, caixinha menor também Por R$11,99 Tem assim, ó Muitos modelos diferentes Tem assim com dois cílios também, que tá por R$8,00 Achei bem bom o preço, né gente? A paleta Nude Palette tá bem mais em conta do que em Vena Nova, gente Tá por R$28,00, olha só E tem o tester aqui também pra gente poder dedar bastante, conhecer as cores antes Tem ali também a da Louis Ancy, ó A Elegance Que tá por R$35,00 Preço bem bom também Tem várias outras paletas aqui Todas tem tester Olha lá, tem essa aqui que é de contorno da Louis Ancy Que tá por R$53,99 Amo Desse lado aqui tem as paletinhas, ó De corretivo da Ruby Rose Olha que bacana, gente Pra fazer contorno e iluminação Tá R$15,99 Achei bem legal E tem assim também, que é a maiorzinha, ó Também da Ruby Rose Tá por R$25,99 Preço bem bom também Tem muito glitter, ó Pra quem gosta Muito glitter bacana por R$13,99 E muitos batons, ó Tem esse daqui que promete durar 24 horas Por R$12,99 Tem assim também Bem bonito por R$12,99 E aqui tem lápis por R$2,99 Vários, vários, vários lápis Achei um produto que eu ainda não conhecia E achei legal, gente Olha, é um corretivo pra sobrancelhas em creme Da Louis Ancy E tá por R$10,00 Achei um preço muito do bom Tô pensando seriamente em levar Tem muitos batons líquidos aqui, ó E o preço varia, ó Desde R$6,99 R$4,99 ali Até R$12,99 Depende da marca mesmo Muita cor bonita Desse lado aqui tem mais coisas pra pele, gente Daquele jeitinho que a gente gosta, ó Tem a base da Ruby Rose De várias cores Tem as cores mais claras Que você é difícil de encontrar nas lojas, né Tá R$17,99 Vale muito a pena Essa base é muito maravilhosa E tem o primer também da Ruby Rose E foi o preço mais barato que eu já vi dele até agora Tá por R$14,99 Então aqui tá valendo a pena O do Louis Ancy tá R$11,99 Bem baratex Tem paletinhas de contorno, de sombra Por R$22,00 Da Louis Ancy Tem ali primer pra olhos da Ruby Rose De R$10,00 E nessa tem o famoso iluminador da Louis Ancy, gente Ele lembra um pouco aquele da Rihanna Sabe Da linha dela E tá R$11,99 Não sei Vamos testar, gente Vamos dedar isso aqui É, ele é bem pigmentado, hein Do jeito que a gente gosta Gente, acabei de entrar numa loja aqui Que chama Capas Celulares Tem muita make também E aqui tem a base da Ruby Rose Com o preço mais barato que eu vi até agora no centro Que foi R$16,00 Mas só tem a cor L1 E tem a da Fenza por R$14,00 Aqui tem essa aqui que chama Mulheres Incríveis Por R$14,00 também Tem uma caixa gigantesca de celipostiços Por R$15,00, gente Olha só Tem muita opção de celipostiço Esse celipostiço abuso tá R$4,00 Várias, várias, várias opções O primer do Ruby Rose aqui tá R$18,00 Que é um preço bem bom também Mas não é o mais barato que a gente já viu hoje Não é mesmo? Tem aqui também primer pra olhos Olha, da Ruby Rose por R$8,00 O primer HD da Louis Ancy tá R$15,00 Aqui, gente, as três esponjinhas da Macrila Já tá R$18,00 Mas tem essa opção aqui de duas esponjinhas de outra marca Por R$9,00 Não sei se é boa, mas é bem mais em conta, né? Essa aqui tá por R$7,00 Olha, também da mesma marca que essa aqui Bem bonitinhas elas E tem assim da Playboy Beauty, ó Que vem várias da pequenininha por R$12,00 Muito bacana O demaquilante da Ruby Rose aqui tá com preço campeão, gente De R$10,00 E esse daqui da Macrilan tá por R$12,00 Olha, também parece bem bom Tem a versão Pocket, olha aqui Desse aqui que eu não conhecia por R$6,00 Aqui também tem as paletinhas de corretivo da Ruby Rose Essa pequenininha, vamos ver, tá R$14,00 E essa maior, deixa eu ver aqui Por R$28,00, ó Gente, eu entrei numa outra loja do lado daquela capa de celulares O nome tá aí embaixo pra vocês verem E olha o preço do corretivo da Ruby Rose O Naked Skin Tá muito em conta, gente Só que tem poucas opções de cores mais claras O que é uma pena Porque eu queria muito O primer da Ruby Rose aqui tá R$14,99 Também tá bem barato E tem outras opções aqui Aqui foi a primeira loja que eu vi A marca Vivai Ainda não tinha visto em nenhuma loja Aquele contornão que a gente tinha achado No achadinho de venda nova também Tem por R$21,99 aqui Tem muita paleta de sombra legal A paleta de contorno Todas mais ou menos nessa faixa de preço E nessa loja também tem acessórios E tem vários maxi colares Que estão por R$7,99 Nenhum me agradou muito assim no estilo Mas eu acho que tem um estilo pra todo mundo Olha Esse aqui até que é bonitaço, olha Agora eu tô aqui numa loja do lado da Agosto Bijus, gente Que tem vários anéis por R$2,99 Dá pra garimpar Olha só que bonitinhos esses aqui E aqui também tem promoção de colar, gente De R$9,99 por R$2,99 Cara, não tem como perder E nessa mesma loja as espondinhas São R$7,99, gente Bem mais em conta Mas elas não tem marca Então eu não sei se são boas, né Tem que dar uma olhadinha O pó tá R$4,99 da Fenza Foi uma pioneira dessas marcas barateques Que a gente chama, né Primeiro da Ruby Rose também tá R$14,99 Preço igual que a gente tinha visto nas outras lojas Gente, os pincéis de escovinha aqui Tão muito baratos, olha Esse aqui tá R$10,00 Eu já vi uns ali menorzinhos Aqueles bem pequenininhos Por R$2,99 Olha lá Até esses aqui que são maiores Que dá pra fazer pele, olha São por R$9,99 Acabei de achar a base da Ruby Rose Pelo menor preço que eu já vi aqui no centro, gente Por R$15,00 É uma loja aqui na Costa Pena Vou deixar o nome aí O primer da Ruby Rose também tá R$15,00 Preço bem bom Aqui tem a paletinha da Belly Angel De corretivo por R$10,00 E aquela da Ruby Rose tá R$15,00, ó, gente Mas tem protom mais escuro Que eu não vi em nenhuma outra loja Ponte peles mais escuros é que tem, ó Aqui também foi o lugar mais barato Que eu achei a Black Red, gente Por R$2,00 Eu vou levar só umas duas Pra poder três, né? Pra poder testar direito E tem também um lencinho da Ruby Rose Por R$10,00 Também tô levando Já tô em casa, gente Já tô editando esse vídeo Que vocês estão assistindo E eu não consegui finalizar o vídeo Lá nas lojas Porque começou um tumulto De manifestação Eu preferi guardar o celular E vir pra casa E é isso, gente Eu queria aqui encerrar Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei aqui embaixo Favorita pra me ajudar na divulgação E se inscreve no canal Ah! E deixa aqui nos comentários Qual que foi a sua parte favorita Se você vai correndo nas lojas conferir Aproveita e entra aí no canal Que tem uma playlist só de vídeos De achados iguais a esse Então confere lá Pra você não perder nenhum Um super beijo E até o próximo